Eeeh! Ha ha! Boas pessoal! Daqui! Fala Fluminas! Sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal! E hoje vamos fazer um desafio Venom! Qual é o desafio? O desafio do construtor Bob, construtor, eu estou aqui! Eu vou ganhar Venom! Não é muito difícil ganhar ao Venom, mas estou a brincar, estou a brincar Venom! Estava a tentar, isto é um jogo psicológico é só para eu saber que vou ganhar já porque eu tenho que ganhar o desafio Venom! É muito bom a gente ter entrado aqui assim junto tipo, para mostrar ao pessoal como que eles fazem para entrar numa party, né? Exatamente! Ah, exato! Ok! É muito importante mesmo! Eu vou dar um invite Ainda bem que me lembraste! Oh, está aí um cabeçudo, olha! Oi! Party, invite, para quem quiser todos podem fazer basicamente e é uma ótima dica Ah, já estás na minha party Venom! Ah, já estou na tua party? Basicamente era aquele comando vocês ficam a saber, já viram? Sim! E quem recebeu o convite é só clicar no texto que já entra na party Exatamente! Bom! Venom! Estás a nadar! Não estou nada! Não sou um peixe! Quem dera a ser um peixe Pare e seu lindo! Ok! Aclara a mergulhar, não? Não! Vamos começar! Sem cortes nenhum! Ok! Uma lancheira Venom! Uma lancheira meu! Não sei fazer uma lancheira! Mas é isso! Era sem cortes! Só para vocês verem que nós estamos aqui a improvisar nós não sabemos o que é que vai acontecer ou algo assim! E é muito mais interessante assim! Nós temos feito construções magníficas! Coisas que já não fazíamos desde o BTCraft basicamente! Uma lancheira! Como é que se faz uma lancheira Venom? Como é que se faz? Tipo assim! Uma daquelas que as crianças levam para a escola que abre assim, que abre e que tem lá comida dentro! Não estás a ver? Sei! Mais ou menos! Ok! Mais ou menos isso! Acho que nem todos precisam de fazer da mesma forma né? Mas eu não sei como é que eu vou fazer uma lancheira sinceramente! Tu tem ideias de como vais fazer a tua lancheira? É! Fazer uma coisa assim quadrada! Tipo uma caixinha! Ou uma caixa tipo com um desenho qualquer! Algo assim! Com um desenho qualquer! É! É aquela coisa! Nós estamos a improvisar! Nós não fazemos ideia o que é que ia calhar! Ok! Fazer tipo um Batman se calhar! Ou um Pacman! Como é óbvio! Estou a fazer tipo uma lancheira azul! Toda pipi! Oh! Ok! Mas é! Eu queria por acaso perguntar! Eu falei há pouco no BT Craft que é! Lembra-se de algumas das construções que nós fizemos ou qual o nome que nós dávamos? Eu já não me lembro a maior parte das coisas Venom! Qual o nome que a gente dava? Algumas das construções! Algumas das ilhas! As ilhas! Sim! A ilha Limão! A ilha Tangerina! Que fundaste! Não foi? Exato! Exatamente! É isso! Aham! Exato! E quem se lembrar demais? Olha! Diga aí nos comentários! Pronto! Assim! É! Mas não sei o que é que faço aqui! Eu acho que vou fazer aqui uma fechadura! Tipo! Como se fosse uma fechadura para a minha caixa! Como se fosse um cofre! Ah! Não dá para spawnar o item! Ah! Não dá! Mas quem queria spawnar? Eu ia botar um pão ali dentro! Pão! 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 Com manteiga é tão bom! Não dá! Devia dar! Pão! 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 Yeah! Pão! 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 Com manteiga é tão bom! Pão! Ok! Por favor não saiam do vídeo! Nós paramos! É! Já paramos! Esqueçam! Pedimos desculpa! Ó! Os ouvidos e... Ok! O que é que estás a fazer Venom? O que é que estás assim? Eu fiz uma lancheira aberta e eu queria fazer um cookie dentro dela! Mas eu não sei fazer um cookie! Ok! Estou a fazer agora só aqui as bases! Podes fazer! Exato! É uma coisa interessante! É isso que eu agora ia tentar fazer alguma coisa para colocar lá dentro! Exato! Para parecer mesmo uma lancheira! Um pão! Se bem que já estamos aqui nós! Eu sou um pão! Oh! Posso me colocar lá dentro! Vai ser pior lancheira! Estou a brincar! Estou a brincar pessoal! Não me matem! Estou a brincar! Nossa minha lancheira vai ser pior lancheira! Isto não está simétrico! Não está bem não! Não está nada Fiano! Isto não está simétrico! Enganei-me! Ah! É só aí! Já perde os 20 pontos! Já perdi... Já perdi alguns segundos com isto Venom! É como é do Venom! É minha! Eu nem sabia que estava a fazer coisas assimétricas aí! Onde vem essas palavras caras? Ah! Pois é! Aprendi quando eu morava em Portugal! Ah! 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 Ok! Ok! Então tá! Ok! Espera! A minha lancheira tem até... Nossa senhora! A minha lancheira é a melhor lancheira do mundo! Que lancheirinha bonita! Fake! Fake and gay! Nope! Eu vou te cortar aqui... Eu fiz uma das melhores máquinas para Pac-Man de sempre! Só que agora não estou a conseguir fazer isto de forma bonita Venom! Máquinas de quê? Aquelas... Aquelas arcades! Sabes? Mas botaste na lancheira? Não! Só tipo como imagem como é óbvio! Ok! Porque normalmente tem sempre uma imagem bonita e tal! Ok! Vou fazer um bread agora! Deixa lá ver um pão! Como é que fizeste um pão Venom? Eu não fiz! Eu fiz um biscoito! Ah! Ok! Também serve! Ok! Bom! A minha lancheira está pronta! Tem algum botão que eu posso apertar para dizer que eu estou pronto! Não! Não aparece nada! Isso seria tão bom! Isso era ruim! Rude! Isso seria muito bom! Isso era rude! Ok! A minha lancheira está modesta mas está épica! Isto é um bacon! Como é óbvio! Espera! Vou buscar aqui um sinal! Eu agora descobri como é que se faz um bacon! Espera! Como? Tens 15 segundos Feromonas! 15 segundos! Despaixa! Vai vendo! Agora! Isso! Anda menino! Ui! 7 segundos! Vai vendo! Calma! Vai vendo! Tu consegues! Não! Falei! Faltou uma coisinha! Eu queria meter lá o pão dentro! Isto está muito feio! Isto está horrível! Peço desculpa! Ok! Ele meteu aquilo lá dentro! Eu percebi que ele perdeu lá dentro! Eu vou dar ok! Ah! Ele botou comida lá dentro! Parabéns! Esta é a minha! Esta é a minha! Estás aqui o Pacman! Aqui dentro tem uma comida! Vou te dar um gude! E aqui dentro eu queria ter colocado no quadro tipo um pão mas eu não tive tempo! Eu estou a ver muitas pessoas com verde! Isto é ótimo! Verde já é bom! Eu botei um gude! Foi bom! Eu quero ver essa tua! Vou ser muito crítico! Eu vou crescer ruim! Essa eu vou dar um ok! É! Olha! O hambúrguer está tipo reto! Reto! O hambúrguer todos sabem que não é reto! Ok! Isto aqui é o que que é? Eu não abri sequer! Não tem nada lá dentro! Tipo fez uma caixa! Ah! Tipo ele fechou! Eu vou dar ok! Eu vou dar ok! É ok! Olha! Ficou bacana! Ok! Oh! E tem comida lá dentro! Ok! Ficou bacana! Eu vou dar um gude! Eu vou dar um gude! Está brutal! Que é bolo! Eu podia ter botado bolo na lancheira! Exato! E está utilizado novos itens? As novas coisas da... Das... Dos templos aquáticos? Sim! O que que é isso? Ele botou uma banana e uma maçã? Ah! Eu gostei! Eu gostei! Vou dar gude pela banana! Ok! Este aqui! Se fechar! Esmaga a maçã dele! É! Pior construção de sempre por causa disso! Não! Eu vou dar um ok! Eu vou dar um ok também! Olha! Ele fez um hamburgão aqui do lado! Olha! Que coisa linda! Ih! Eu vou dar um poop! Vou dar um gude! Tem até uma alcinha ali atrás! Dá para fechar! Isto é um donut! Isto é um donut de Venom! Isto tem que ser um donut! Isto é um cookie! É um donut de Minecraft! Todos sabem que é quadrado! Noops! Uau! Este... Se a caixa tivesse mais bonito, eu dava um... Um gude! Acho que vou dar um ok! É que está simples e tal! Oh! Ganheste! Ah! Moleque! Ah! Eu conheço este lugar! Ah! Ficou muito linda, meu! Olha! Que lejeira linda! Parabéns, Venom! Ah! Eu falei, Venom! Eu sou um cara de construção, meu! Pessoal, eu perdi! O que é que eu faço agora? Vai ter que haver uma... Uma revanche! Um rematch! O que é que vocês acham, pessoal? Quem... Acham que devia haver um rematch? Digam aí nos comentários! Na próxima! Na próxima! Eu ganho Venom! Eu acho que as pessoas é que vão decidir se vai haver rematch ou não! Falou em coisas de comida! Em acessórios de comida, Feno! Eu sou... Eu sou pró! Eu sou pró! É! O Venom vai andar sempre a comer! Sai daí, rapá! Então é isso! Nós vamos terminar por aqui! Muito obrigado pela vossa companhia! Obrigado por todo o vosso apoio! Vocês são demais! E é! Venom! Vamos dar um high five, tipo... Ao vivo! Estão tirando a gente! Ah! Não matem! Não matem! Venom! Dá-me um high five! 3, 2, 1... Cheeeey! Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Um abraço! E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!